Estava prevista para acontecer hoje no município de Rio Verde, em Goiás, a inauguração da Ferrovia Norte Sul, que vai ligar os portos de Itaqui, no Maranhão, e de Santos, em São Paulo. No entanto, a inauguração foi adiada devido ao mau tempo na região. O Felipe Barcelos está lá e traz os detalhes. A espera de 36 anos parecia que chegaria ao fim, mas a entrega da Ferrovia Norte Sul vai ter que esperar mais alguns dias. É que o mau tempo aqui na região de Rio Verde impediu o pouso da aeronave do presidente Lula e forçou a organização a suspender a cerimônia. O presidente da Rumo, empresa responsável pela última etapa das obras, foi quem anunciou o adiamento. A gente teve um problema de teto e o presidente não conseguiu decolar de avião lá da área de Brasília aqui para Rio Verde. Então, nós vamos ter que remarcar essa inauguração. O presidente Lula pediu de forma bastante clara que ele gostaria muito de estar presente no momento apropriado para fazer de novo a inauguração. Então, a companhia vai dar as providências para reorganizar o evento, reorganizar a estrutura, fazer todos os convites para que a gente faça a inauguração e todo o protocolo em outra oportunidade. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, conseguiu chegar ao evento de helicóptero e, ao lado de outras autoridades locais, lamentou o adiamento da cerimônia, mas reforçou a importância da obra para o Estado e disse que voltará na data que ainda será decidida. Nos próximos dias que será remarcada essa inauguração aqui dessa ferrovia que é o sonho de todos nós goianos e também não só goianos, mas de toda essa região, isso são 2.273 quilômetros e Goiás agora vai ser um Estado contemplado e dando a condição de poder fazer de forma competitiva tudo aquilo que aqui é produzido, também com aquilo que nós consumimos para que Goiás possa cada vez mais avançar, não só no desenvolvimento, mas também na capacidade de gerar emprego e de renda para toda a nossa população. A ferrovia Norte Sul liga os portos de Itaqui, lá no Maranhão e de Santos, em São Paulo, em uma extensão de quase 2.300 quilômetros. Considerada uma espinha dorsal para o sistema de transportes brasileiro, a obra deve impulsionar o escoamento de commodities produzidas em estados importantes para o nosso setor, como Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. O prefeito de Rio Verde acredita que a ferrovia vai baratear os custos de produção para os agricultores e disse que a ferrovia é sinônimo de desenvolvimento para a região. Nós precisamos de logística, então essa ferrovia aqui veio para destravar um gargalo que existia. Só para vocês terem uma ideia, nesses dois anos que foi inaugurado o terminal ferroviário de Rio Verde, o setor de grãos, já entraram nesse terminal 450 mil bitrens de 40 toneladas. Já foram transportados aqui próximo a 20 milhões de toneladas para o Porto de Santos. Hoje o Rio Verde representa um terço das exportações do estado de Goiás, ou seja, de cada três produtos exportados por Goiás, um sai de Rio Verde e um sai aqui da plataforma do terminal ferroviário de Rio Verde. Eu sou produtor rural e é isso que eu espero, que isso reflita no preço final do produto que eu vou vender. Obrigado.